Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Tio Nitro Doit Mais Blog de dicas para escritores, com mais dicas para escritores iniciantes. Continuando essa série de vídeos sobre dicas para escritores, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as sete ferramentas narrativas do escritor. Ok? Recomendo assistir os outros vídeos também, porque eu estou seguindo a estrutura do livro Writing Fiction for Dummies, que eu coloquei aqui, tem um link aqui embaixo, da Amazon, é um livro em inglês, que é um livro muito legal para quem está começando a escrever, e ele está bem organizado, então eu estou seguindo ele, a maioria das dicas são deles, mas também são da minha experiência como escritor, e também de ler vários outros livros com guias para escritores, né? Então hoje a gente vai falar das sete ferramentas narrativas do escritor, então o que é isso? São as sete ferramentas que você, como escritor, escritor de romances, de narrativas de historinha, aqui também nesses vídeos eu foco mais nos romances mais tradicionais, os romances best-sellers, que tem história de começo, meio e fim, que eu acho muito legal aprender estrutura, até mesmo se você for fazer um romance literário e ir quebrando essas regras, esses padrões. Mas para quem está começando é muito importante saber dominar para depois você alterar, né? As regras não existem, elas existem mais para facilitar o desenvolvimento do escritor, para ele chegar no nível mais profissional de escrita e depois começar a experimentação, né? Eles estão me ajudando muito, então por isso que eu estou compartilhando aqui, até pela falta desse tipo de material em português e na internet, em queças vídeos, né? Então primeiro, só recordando, a gente viu os cinco pilares da ficção, que é um é o cenário de uma história, dois é personagens, três é trama, quatro é tema e quinto é o estilo. A trama, ela possui, a trama, né? De uma história, ela possui quatro camadas. Primeiro, o sumário da trama em uma frase, por exemplo, Harry Potter, a história do menino que sobreviveu, né? A história do menino que vai para uma universidade de magia, saber e assim aprender sobre o seu passado. Depois vem dois, tem os três atos da história, são os três desastres que acontecem e que levam a história para frente. Vai ter vídeo sobre isso, especificamente sobre os três atos ou outras estruturas de atos que existem em narrativas. Em terceiro, cenas, que são os elementos, né? Como se fossem as sílabas de uma história, são os elementos que compõem uma história, né? E quarto, que é a camada mais rasa de um texto, são os parágrafos, as palavras, as frases, uma atrás da outra, formando parágrafos que formam cenas que são interligadas, que formam os três atos e que geram um livro de narrativa, né? Então, quais são as sete ferramentas? Hoje a gente vai falar nessa última camada, num parágrafo, quando a gente está escrevendo mesmo, né? Um parágrafo atrás do outro. E quais são as sete ferramentas que o escritor tem? A primeira é a ação. O que significa ação no contexto de escritor? Não é só porrada na cara, não. Ação é tudo que acontece agora. Vou colocar esse agora, imagina quando eu estiver falando que tem aspas nesse agora. É o agora da narrativa, o que está acontecendo na narrativa. Ele é som sensorial, ele é sem sumário. Então, por exemplo, quando o escritor escreve lá, ele sacou a sua espada, olhou para o monstro e disse que iria matá-lo. O monstro apenas rosnou, o seu rosnado era tão forte que vibrou o peito do cavaleiro. Isso eu estou narrando uma ação que está acontecendo no agora da narrativa, no momento da narrativa, no presente narrativa, uma coisa atrás da outra, né? Então, isso é a ação. Os romances contemporâneos, os best-sellers, os romances que vendem bastante, tem mais ação, não quer dizer violência nem nada, que é o que está acontecendo agora. Tem mais ação do que outros elementos, outras ferramentas. Mais ação do que sumários narrativos. Uma das características básicas de escritores iniciantes, né? De escritores, assim, que estão começando, é que eles exageram em sumários narrativos. Eles colocam os sumários narrativos demasiado, achando que estão descrevendo ações. Mas não, a ação é o que está acontecendo no agora, no presente do cenário. Não é o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, não é o que aconteceu durante um determinado tempo. E você está falando, quando você fala assim, aí o cavaleiro entrou lá e matou um monte de monstro e depois voltou para casa. Isso é sumário narrativo. A ação acontece momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Dois, diálogos. O que são os diálogos? É a segunda ferramenta. Primeira ação, segundo o diálogo. Segundo, os diálogos, é um tipo especial de ação. É o que acontece agora, é o que os personagens falam, o que eles conversam entre si. Serve para dar voz para o personagem, para você identificar. Os diálogos é uma arte em si. Eu vou fazer um vídeo, ou um, ou dois, ou três, só sobre diálogos. É uma arte em si. Um escritor que domina a arte dos diálogos, ele, nossa, ele consegue fazer tudo maravilhoso, assim. Eu recomendo um escritor norte-americano chamado Elmore Leonard, que é um dos melhores escritores que eu conheço em todas as áreas. E ele é um mestre do diálogo. Então, através do diálogo, ele descreve personagem, ele descreve cenário, ele mostra de onde o personagem veio, só com diálogo. E sem ser, e os diálogos são muito naturais. A dica para diálogo, escreve diálogo e lê em voz alta. Vê se está natural, se não está impostado, assim. Diz, ó, meu caro, querido, ó. Não, o diálogo tem que estar de uma maneira natural. Terceira ferramenta, monólogo interior. O que é? Quando você escreve, o que o personagem está pensando? Tudo isso, vamos dizer, isso aí é tudo subdivisão da ação. O monólogo interior é ação também, diálogo é ação também. O monólogo interior é o que o personagem está pensando. É uma imagem do mundo interior. O que ele está pensando? O dilema que ele está tendo para chegar em uma decisão ou outra? Isso é uma das coisas, porque eu acho que em termos de contar histórias, eu... A melhor mídia para mim é o livro, é a mídia narrativa. Depois vem os quadrinhos, depois vem tanto filmes quanto animação. Mas eu, pessoalmente, eu amo o livro. Eu acho que o livro é a melhor forma de contar a história, assim. Principalmente porque você entra dentro da cabeça do personagem. Os quadrinhos conseguem, dá para fazer isso também. Mas os livros, ela dá uma coisa assim, os escritores bons, os fodões, você sente que você virou o personagem. Você entra dentro da alma do personagem, você vive uma nova vida. Por isso que eu não entendo pessoas que não gostam de ler. Porque é fantástico. Você, em vez de viver uma vida só, olha lá, eu sou o tio Nitro lá e tal. Não, você vai viver milhares de vidas, porque cada vez que você lê, você entra lá dentro da mente de um personagem. Então, o monólogo interior pode ser feito diretamente, com pensamentos que ocorrem agora, ou indiretamente, por meio de sumário narrativo. No caso do sumário narrativo, sumário narrativo é que nem pimenta malagueira. Tem que usar de vez em quando, pouquinho, não pode ser a maior parte do seu texto, tem que ser pouco. Para poder fazer com que o livro ande para frente. O melhor mesmo é mostrar diretamente o que o personagem está usando, está pensando. É lógico que com, também, cuidado e equilíbrio. 4. Emoções interiores. É o que o personagem está sentindo. Mostra as emoções, tanto fisiológicas, quanto emocionais. Então, o personagem está com medo, ele sente um aperto no coração, aperto no peito, dificuldade de respirar. Aí, você vai narrando lá. Nossa, pelos do pescoço do personagem arrepiaram. Ele ficou com a boca seca, as mãos tremendo. Isso tudo são emoções interiores, internal emotions. Tanto fisiológicas corporais, quanto emocionais. Você pode mostrar o que ele está sentindo, ou, então, sumarizar. Esse é um, também, um erro que, assim, não é um erro, mas é uma prática de escritor iniciante. É que o personagem, ao invés de falar que ele está tremendo, que as mãos dele estão tremendo, ele arrepiou. Ele fala assim, eu fiquei com medo. Ninguém fica com medo. Você sente uma coisa que você acha que é medo. Mas, no momento que você está sentindo medo, você não identifica. Nossa, opa, eu estou com medo. Então, quando o cara narra assim, quando escreve assim, no meu ponto de vista, você tira o seu leitor daquela imersão. Ele estava dentro do personagem e, de repente, o personagem começa a descrever todas as emoções que ele está sentindo. Você sai fora. Pode fazer isso? Pode. Mas, não quando a ação está acontecendo. Quando depois, né? Quando o personagem está refletindo sobre o que está acontecendo, tudo bem. Aí, deu tempo. Mas, na hora do medo, na hora da coisa, a gente sente que são emoções fisiológicas. Você sente as entranhas ficando mole, a perna tremendo, né? Leia lá o Bernardo Cromwell, nas Crônicas Arturianas. Você vê como é que é que faz isso direitinho. Não precisa lançar as emoções interiores. Então, você pode mostrar ou sumarizar. Sempre que mostrar, é melhor. Quanto mais mostrar, mais seu texto fica doido demais. Vai, seu texto fica forte. Quanto mais você sumariza, mais vai ficando chato. Assim, ah, meu Deus. Está parecendo enciclopédia. Ok? Mostre mais do que sumarize. A quinta ferramenta é a descrição. Que é ver com os olhos do personagem. O que o personagem está vendo? Onde que ele está pisando? O que ele está sentindo? O que ele vê? O que ele vê? O que ele sente? Pode ser mostrado usando os sentidos do personagem. Ou pode ser sumarizado. O que diminui sua força como narrativa. Então, se o personagem entrou num lugar, mostra o que ele está vendo. Mas, pense que, se você está dentro da cabeça do personagem, vai ter coisa que ele não vai ver. Ele não vai entrar e falar todas as coisas que tem no castelo. Ele vai entrar e falar o que tem numa sala, naquela sala que ele entrou. Depois, se a sala estiver escura, ele vai só ver o que está escuro. Descrição, a técnica dos profissionais, dos estudos profissionais, é você colocar a emoção nas descrições. Você descrever emocionalmente. Então, uma pessoa que entra numa sala e está com medo, e tem uma arma em cima da mesa, a primeira coisa que você vai narrar, quando você vai escrevendo assim, ele entrou e viu a arma. A arma estava lá, apontada para ele. Eu não vou. Ele entrou numa sala com sete cadeiras, três cortinas e tudo, e uma arma no meio. Não, ele está com medo. Ele sabia que tinha uma arma lá, mas ela está com medo. Então, a primeira coisa que ele vai ver vai ser a arma. Então, use isso para você, através da descrição, você mistura a emoção, você mistura a ação. É assim que se faz hoje em dia. Não são os mais antigos, não. Tinha aquela descrição estática. Escrevia como nenhum quadro e depois começava a cena. Pode fazer isso hoje? Pode. Desde que seja bem feito. Normalmente, eu costumo usar isso. Eu começo um capítulo novo, uma cena, e aí eu faço um parágrafozinho, sumarizando bem de leve o cenário, o que está acontecendo ali, e depois, dentro, mesmo dentro do ponto de vista de um personagem, depois, pau, começa com o drama da cena no ato. Isso você pode fazer. O problema é aquelas descrições estáticas, que os leitores de hoje não aceitam muito bem. Está fazendo descrição? Mistura descrição com a ação. Mistura descrição com o que está acontecendo. O cara caiu numa cadeira azul, que tinha um manto dourado em cima, e a cadeira caiu no chão. E se pativou no chão de mármore. Eu estou mesclando ação com descrição. Uma técnica legal. Sexta ferramenta. Flashbacks. O que é o flashback? Flashback é uma viagem ao passado. Uma volta ao passado. Ele é um tipo diferente dos cinco elementos em cima. É uma ação também. Tudo é ação, falei até agora. Você pode fazer isso mais narrativo, mas tudo é ação. O flashback é uma ação também. O cuidado do flashback é que tem um momento que é meio delicado, que é a hora que você faz a transição. Tem autores, tem várias técnicas que você pode usar, trocentas técnicas. Inclusive, técnicas narrativas são antiquíssimas. Eu vejo gente falando que o George Martin que inventou essa história de um parágrafo, um capítulo e um ponto de vista. Não foi o George Martin que investiu isso. Isso é antigo. o mais antigo que anda para trás. Vitor Hugo, vários escritores já lá do século XVII, XVIII, usavam o mesmo artifício que o George Martin usou. Cada capítulo com um personagem. Então, se um novo escritor usar, por exemplo, o Albert Crom, e usa isso, o pessoal fala assim Ah, copiou do George Martin. Não. Não tem nada. Essa é uma técnica. Pode ser usada. Deve ser usada. É muito legal que você identifique o ponto de vista daquela área, daquela cena, daquele capítulo. Depois falar um pouquinho de ponto de vista, que é uma coisa que aqui no Brasil eu vejo que o pessoal tem um pouco de dificuldade ainda. A questão do ponto de vista. Mas, então, flashbacks, o momento delicado é na hora da transição. Na hora que você sai do presente da narrativa que está acontecendo e vai para o passado e transforma o passado em presente. E narra o passado como se estivesse acontecendo agora. Então, a transição é que tem que tomar cuidado. Você pode fazer, separar num capítulo separado e escrever no começo assim, o Brandon Santos faz assim, cinco anos antes. Aí começa a narrar como se estivesse no presente. Ou então, o cara olha para a fogueira e lembra de uma fogueira e aí você faz aquela transição. Depois, feita a transição, começa o flashback como se fosse no presente. Dá para fazer isso, sim. O que acontece no flashback é agora, mesmo que seja o presente da narrativa. Quando a pessoa sumariza o passado de um personagem em um parágrafo, não é flashback. Flashback é quando você volta para o passado e vive o passado como se fosse o presente. E a sétima ferramenta, para encerrar, é o sumário narrativo, que é uma ferramenta diferente das outras seis que você pode incluir em ação. A sétima, o sumário narrativo, é um sumário de coisas que acontecem fora do presente, fora do agora da narrativa. Ele não é vívido, ele não é imediato, mas serve para informar, contextualizar, ligar cenas, conectar trama. Em vez de você precisar narrar, o cara saiu da biblioteca, andou pela rua, passou por... Não, a próxima cena, ele andou por toda a cidade vários dias, mas não encontrou ninguém. Em casa, e aí começa o presente da narrativa. Então, isso, quando eu narro essas coisas que aconteceram fora de um presente, eu estou fazendo um sumário narrativo. Normalmente, escritores iniciantes, eles exageram nessa ferramenta. E aí o meu conselho é o seguinte, quando você está vendo lá o conto, o texto, o livro que você leu e tem muito sumário narrativo, analise os sumários narrativos, transforme eles em ação, ou seja, tira do sumário, descringe e transforma. Então, se você não conseguir transformar em ação, tira o sumário que ele está extra no texto, no livro. O grande trabalho do escritor é cortar. É o mais difícil e é o que você faz. Você tem um monte de ideia, vai colocando e aí você começa a notar que essa cena aqui é bobeira, essa cena aqui não está adiantando nada, não está desenvolvendo personagem ou desenvolvendo trama. trama, são os binários. Ou você desenvolve personagem ou você desenvolve trama. Se a cena, se o texto, se o sumário narrativo não está desenvolvendo personagem, deixando ele mais real, mostrando as motivações, mostrando as mudanças das motivações, mudanças psicológicas, o personagem tem que ser psicodinâmico. Se ele não está desenvolvendo personagem ou desenvolvendo a trama, introduzindo elementos novos, introduzindo complicações, fazendo reviravoltas, corte. Não serve para nada. Se você precisa, para determinar um cenário, para fazer uma descrição de um lugar, para poder mostrar uma cultura alienígena, sei lá, ou de fantasia, misture essa descrição tem dentro da ação, senão vai ficar chato, ok? E aí você não vai conseguir vender, não vai ficar milionário como vários escritores estão ficando aí. Quanto mais agora, então o sumário narrativo é ruim? Não, é bom, é importantíssimo. Se você tivesse que narrar tudo no presente, ele fica chatíssimo a história. O sumário narrativo é importantíssimo. Todas as ferramentas são importantes. O modo como você vai fazer o equilíbrio é que a arte da escrita ia até morrer. Tem escritores profissionais, que eu leio bastante, que eles acertam demais num livro, num outro livro dá uma escurragadinha, num outro livro melhora. Isso é para o resto da vida. Então é isso. Então uma dica que eu vou deixar. Então, o sumário narrativo, eles são usados para estruturar, conduzir uma narrativa e eles podem ser vistos como elos de ligação entre uma cena e outra. Então é o que acontece no presente e no agora da narrativa com o que está acontecendo no contexto, foi no passado e por aí vai. Uma dica, tente identificar essas sete ferramentas no romance que você está lendo agora, né? O escritor tem que ler. Tem que ler todo dia. O tanto que você escreve é o tanto que você tem que ler também. Se quiser virar escritor profissional, infelizmente é assim. Tem que ler muito, ler até mais do que... O mesmo tanto que você lê é o mesmo tanto que você escreve. Que isso ajuda muito. E ler autores fodados. Ler autores ruins também é muito bom. Porque te ajuda a aprender a diferenciar as coisas. Desferenciar quando está ruim, quando está bom. Então uma dica é tente identificar essas sete ferramentas no romance, no conto que você está lendo ou nos textos que você escreve. E vai vendo como é que você está trabalhando isso. Você consegue ver suas forças. Ah, eu sou muito bom com ação, porrada, mas eu sou ruim com o diálogo. Vamos trabalhar o diálogo, vamos escutar mais na rua, com o povo conversando. Tentar passar, assim, para o texto, né? Para colocar. Eu estou tentando botar o jeitão que o brasileiro fala, das mais diversas camadas sociais e sotaques. Estou tentando colocar no meu romance fantasia lá para dar uma variedade, né? Uma diferença na minha história, né? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos continuar a escrever, porque escrever é doido demais. E visite a gente nós lá no blog Tio Nito, doido demais blog. O endereço está aí embaixo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.